Música Começa mais uma edição do Giro de Notícias, segunda-feira, 21 de fevereiro. Mais uma remessa de cartões do programa Renda Família Mais Mulher foi entregue nesta segunda-feira em Goiânia. O programa é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade, em especial aquelas que nunca foram contempladas por benefícios sociais. Cada contemplada tem o direito a R$ 1.800, divididos em seis parcelas de R$ 300, creditadas no dia 10 de cada mês. Quem ainda não se cadastrou tem até 31 de março para se inscrever no programa pelo site da Prefeitura. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, Além das sequelas físicas e sintomas persistentes, pessoas acometidas pela Covid-19 vêm desenvolvendo alterações cognitivas e psiquiátricas. 425 adultos foram avaliados entre seis e nove meses após receberem alta hospitalar. Deste, 51,1% relataram problemas de perda de memória após a infecção. E 15,5% apresentaram transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, 13,6% dos pacientes desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. Pelo menos 8% tiveram diagnóstico de depressão, sendo que 2,5% deles desenvolveram a doença após a internação. Os outros já tinham sintomas depressivos, mas apresentaram piora no quadro após a Covid-19. O sistema de consulta a valores esquecidos do Banco Central superou 100 milhões de consultas de correntistas interessados em resgatar saldos residuais de instituições financeiras. Mas existem mais fontes de recursos em que o cidadão pode retirar o dinheiro parado, como por exemplo. Por desconhecimento, muitos nem sequer sabem como consultar e acessar esses recursos. Cotas do PIS-PASEP. Em outubro do ano passado, a Caixa Econômica Federal informou que cerca de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não tinham sacado. Abono salarial de anos anteriores, segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 320,4 mil trabalhadores ainda não retiraram o abono salarial de 2019. Revisão de auxílios do INSS. Cerca de 11 mil segurados do INSS, que receberam benefício por incapacidade entre 2002 e 2009, poderão sacar a revisão do auxílio entre 1º e 7 de maio, saque aniversário do FGTS, contas inativas do FGTS, entre outros. O deputado Paulo Pimenta, do PT Rio Grande do Sul, acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o pré-candidato do Podemos à Presidência da República, Sérgio Moro. Ele acusa o ex-juiz de receber doação ilegal para a campanha Caixa 2 e captação ilícita de recursos. A representação se refere a palestras supostamente negociadas a R$ 77 mil por Moro para falar de sua campanha ao Planalto. A brasileira Letícia Vilhena Ferreira, de 32 anos, foi presa na semana passada nos Estados Unidos, após ser identificada pelas autoridades americanas como uma das mais de 2 mil pessoas envolvidas na invasão do Capitólio em janeiro de 2021. A invasão do Capitólio foi realizada por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que não aceitaram a derrota do político contra Joe Biden. Eles invadiram o local durante uma sessão conjunta do Congresso que confirmaria a vitória de Biden, em 6 de janeiro de 2021. Mesmo sem agressão, ela é acusada por dois crimes, o de entrar ou permanecer conscientemente em qualquer edifício restrito, sem motivos ou autoridade legal, e o de entrada violenta e conduta desordeira no Capitólio. São essas as informações de hoje, o Giro de Notícias volta amanhã. Até lá!